O melhor disco do Ger virou a blusa de Elidio. Muito obrigado, é uma vitória para mim, 12 anos, tentando um pouco daquela forçada ficar no nosso circuito, mas eu acho que eu sempre tive algumas oportunidades de tentar, tem aquele estigma da gente pegar blues e o nosso regional e tal, de sair para o Rio, para São Paulo, mas de coração eu digo que alguma coisa me dizia para continuar ainda nesse nosso circuito, que eu tenho ainda muito a conquistar, para depois, de repente, por que não, através do Milonga Blues, que eu considero que eu dei um passo à frente na música contemporânea, quem sabe, a partir de agora, então, veja com bons olhos, quem sabe o resto do Brasil e do mundo, onde o Blues, um pouquinho, se encontra no Rio, no Mississipi, de repente, pode cruzar aqui com o nosso Delta, o Jabuí. Obrigado. Está certo. Obrigado à turma do Good Jazz, sucesso a todos e a festa prossegue. Obrigado.